E aqui em São Paulo choveu durante toda a madrugada, os termômetros registram agora 16 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje o tempo continua muito instável na maior parte do Brasil. A formação de um ciclone extra-tropical próximo à costa do Rio Grande do Sul aumenta as rajadas de vento entre o estado do Paraná, São Paulo, também em Santa Catarina e no litoral gaúcho. O mar fica agitado desde o litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Rio de Janeiro. No litoral paulista, a chuva acontece em vários momentos e por vezes de forma volumosa, inclusive na região de Santos, e pode ventar com rajadas que podem chegar até 100 km por hora. Hoje a maior parte do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e grande parte do estado de Mato Grosso com tempo firme, mas com temperaturas mais baixas. Conforme a frente fria avança, as instabilidades também conseguem avançar para as áreas do oeste, Sul de Minas, Estado do Rio de Janeiro e também na região do Distrito Federal. Mas ainda é pouca chuva no decorrer do dia. A maior parte do Nordeste continua com tempo firme e no Norte do Brasil tem previsão apenas de chuva isolada, mas com forte intensidade em Porto Velho e também na capital Manaus. A maior parte do estado de São Paulo ainda continua com muita nebulosidade, com chuva que acontece em vários momentos, principalmente no litoral e na região da capital. As temperaturas ainda continuam baixas hoje, principalmente no interior. Mesmo com a presença do sol, ainda vai ser um dia de temperatura baixa. A máxima não passa dos 18 graus em Campinas e em São José dos Campos. Na capital paulista, máxima de 17 graus e em registro a máxima também não passa dos 17 graus. É com você, Edu!